A Art27 é uma empresa que tem 5 anos no mercado. Nós ficamos 2 anos desenvolvendo todos os produtos nossos. Nesses últimos 2 anos nós focamos São Paulo como mercado. O parque industrial da gente conta com 35 funcionários. Nosso trabalho é voltado bem para a parte artesanal do produto. Nós temos uma produção mensal da ordem de 2.200 metros quadrados. Nós trouxemos 3 lançamentos. 2 lançamentos de pastilha e 1 lançamento que é um desembaçador de espelho. Bom, nos lançamentos que nós fizemos das pastilhas, a grande vantagem que tem é para os designers e arquitetos. Qual é essa vantagem? Eu posso fazer a pastilha personalizada para ele com o desenho que ele der para a gente. Com isso ele ganha uma pastilha com a assinatura dele para ele colocar no fim do seu projeto. Com relação ao desembaçador de espelho, nós estamos lançando esse produto. É um produto patenteado e ele não atrapalha na vida útil do espelho. Ele aquece o espelho por irradiação térmica, mantendo a qualidade do espelho pelo tempo dele. Legenda Adriana Zanotto